Ontem aconteceu mais uma prova do líder da temporada do Big Brother Brasil 22 e meus amigos, o Paulo André, que era o líder passado, né, teve que vetar duas pessoas da prova. Ele tinha a possibilidade de vetar três pessoas, mas ele escolheu vetar somente duas e tirou a Linda Quebrada e a Jessie da prova. Aí rolou a prova e, véi, era uma prova de agilidade e, ao mesmo tempo, sorte, porque as pessoas tinham que ir rapidamente ali pra três cantos da prova, né, um canto de cada cor, procurar cards. E aí quem achasse o card primeiro de cada local, tinham que achar os três, né, e aí essa pessoa ganharia a prova. O Scooby fez em tempo recorde, foi cerca de 30 segundos, ele terminou a prova, encontrou os três cards e foi o novo líder da semana. Mas não era só isso, porque a prova também tinha prêmios para o segundo e terceiro colocado. O segundo colocado, que foi o DG, acabou ganhando a imunidade e o terceiro, o Eliezer, ficou com VIP, né, ele não iria pro VIP, não seria chamado pelo Scooby e acabou ganhando isso daí de presente. Aí, logo depois da prova, o Scooby foi consagrado como o novo líder, né, a Globo deu um comercialzinho ali pra conferir toda a prova, pra conferir se não teve nenhum erro, porque realmente foi muito rápido. O pessoal teve que ver em câmera lenta ali o Scooby fazendo todo o movimento e, sim, o Scooby cumpriu com todas as regras e se tornou o novo líder, então foi oficializado depois do comercial. E aí, ele escolheu o novo VIP desta semana, que foi praticamente igual ao da semana passada, que o PA era líder, né. E aí, meus amigos, o Scooby começou escolhendo o Paulo André, o DG, a Jade e no último nome ele ficou em dúvida, ali ele ficou muito indeciso. Inclusive, o Scooby fez uma brincadeira que iria dar esse VIP pro Tadeu Schmidt, ele ficou pensando, pensando, pensando e era aniversário do Arthur, né. Aí o Scooby disse o seguinte, essa daqui vai de presente aniversário pro Arthur. E aí, o Arthur ficou surpreso mesmo por ter recebido o VIP do Scooby, até porque, assim, meus amigos, o Scooby e o Arthur já foram próximos, mas eles já se estranharam muito durante essa temporada. Hoje em dia, o Arthur é mais amigo do Paulo André, mas do Scooby ele não é tão próximo, né. E esse VIP foi repercutir muito depois. Bom, antes de tudo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever e ativar todas as notificações pra não perder nenhum próximo vídeo aqui do canal. Mais uma vez, a Jessie está na Xepa. Bom, desde que começou o programa, a Jessie nunca esteve no VIP. São sete semanas na Xepa e, portanto, ela chorou. Ela não teve nem a possibilidade de participar da prova, né, ficou torcendo ali pela Natália, que, obviamente, colocaria ela no VIP, mas não conseguiu. Assim, a Jessie chorou e realmente é triste essa situação, porém, ela também não quer se aliar a outras pessoas, né. Ela nega combinar votos, ela nega criar aliados no jogo, então, assim, ela só fica no grupinho das comadres e acaba que ela nunca vai pro VIP e acaba sendo uma consequência das escolhas dela. O Scooby chegou no quarto do líder e, adivinhem só, não tinham fotos dos seus filhos, porque, como eu já disse pra vocês, a Luana Piovani não autorizou os filhos do Pedro Scooby aparecerem no programa, porque era meio que um contrato vitalício ali e ela não concordou com a Globo impondo esses tipos de regras. O Scooby já tinha ganhado o anjo e aí ele não conseguiu ver seus filhos, mas agora, novamente, ali que poderiam ter fotos dos filhos, ele chegou e ficou surpreso. Pô, de novo? Não tem foto das crianças, mano! Mas, logo, o Scooby ficou feliz porque tinham fotos de outras pessoas ali, né. Mas, deve ser muito triste mesmo ficar tanto tempo sem ver, ao menos, uma foto dos seus filhos. E, claramente, se não fosse aniversário do Arthur, ele não seria colocado no VIP. Isso ficou bem claro, o próprio Scooby deixou isso claro ao vivo. A cena do Scooby dando o VIP pro Arthur está lá no meu Instagram, arroba marquiavaloficial, pra vocês verem como ele ficou indeciso e como ele deu pro Arthur meio que contrariado. Aí, o Arthur, depois, foi conversar sobre isso com o Lucas. Lá na academia, ele disse o seguinte. Pô, fui salvo pelo meu aniversário. Não esperava que ele me colocasse no VIP, não. Esperava que ele botasse o Gustavo. E aí, o Lucas disse sobre o VIP passado. Acho que só mudou o Eli, né? Aí, o Arthur disse. É, mas o Eli foi por conta da prova. Se fossem seis pessoas, acho que eu caberia ali. Mas, se fosse cinco, como já eram cinco, eu achava que ele iria botar o Gustavo. Então, me surpreendeu. Então, assim, o Arthur deixou bem claro que, na cabeça dele, o Gustavo seria mais prioridade pro Scooby do que ele. Enfim, comentem aí. Vocês acham que o Scooby colocaria o Arthur no VIP se não fosse pelo aniversário dele? Eu quero muito saber as suas opiniões a respeito disso. Aí, o Lucas mudou de assunto e perguntou sobre o voto do Pedro Scooby. Você acha que o Scooby indica o Eliezer ou uma das meninas? E aí, o Arthur respondeu. Cara, não faço ideia. Aí, o Lucas disse. É, só no domingo que a gente vai saber. Aí, o Arthur disse. É, mas eu acho que tem grandes chances de ser uma das meninas. Conversando no quarto do líder, o Pedro Scooby já decidiu o seu voto. Ele traçou que o Eliezer seria, sim, uma opção. Porém, também disse que a sua opção real seria a Jessie. Ou seja, no momento, a opção do Pedro Scooby é a Jessie. Ele já deixou bem claro isso. Caso a Jessie ganhe alguma imunidade por conta da Natália ganhar a prova do anjo. Ou coisa do tipo. A Lina, talvez, ganhar a prova do anjo. Pode ser que ela dê a imunidade pra Jessie também. Mas, no caso, a Jessie é a primeira opção do Scooby. Então, o Scooby vai indicar a Jessie ao paredão. Caso tudo ocorra como ele pensa que deve ocorrer. Enfim, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se mantenham inscritos e com o sininho ativado aqui no canal. Pra não perderem nenhuma próxima atualização. Até um próximo vídeo e tchau.